Olá pessoal e bem-vindos ao meu canal. E hoje aqui no Vegan & Color nós vamos preparar dois brownies veganos. Só que são os brownies bem diferentes, porque eles são feitos à base de feijão e de grão-de-bico. E não se preocupe com o sabor, você não vai sentir o sabor do feijão ou do grão-de-bico nesses brownies. E é exatamente o uso do feijão e do grão-de-bico que faz esses brownies serem mais protégicos. Porque o feijão e o grão-de-bico, eles contêm uma quantidade bem substancial de proteína e bem maior do que a farinha de trigo ou qualquer outro tipo de farinha. E esses brownies também são sem glúten, porque eu não utilizei nenhum tipo de farinha no preparo deles. Ficaram curiosos? Então vamos ao vídeo e não esqueça de assistir até o final, porque depois lá eu volto para dar mais dicas bem importantes. E vamos começar fazendo um brownie de feijão preto com manteiga ou pasta de amendoim. Aqui começa acrescentando em um processador de alimentos, duas xícaras de feijão preto cozido, só com água e escorrido o líquido do cozimento. Um quarto de xícara de açúcar, eu usei açúcar mascavo. Meia xícara de manteiga ou pasta de amendoim sem açúcar. Um quarto de xícara, mais duas colheres de sopa de cacau em pó. Uma colher de chá de fermento químico. Um oitavo de colher de chá de sal e leite vegetal. Eu usei no total 100 ml de leite vegetal, só que acrescentei aos poucos. Aqui estou colocando aproximadamente duas colheres de sopa e depois vou adicionar o resto. Agora é só bater. Eu bato um pouco, acrescento mais leite, desligo, raspo as bordas e acrescento um pouco mais de leite e bato novamente. Quando a mistura estiver assim bem homogênea e cremosa, está pronto. Agora transfira para uma forma untada ou forrada com papel vegetal. Eu uso uma travessa de 30x20. Depois de espalhar bem a mistura, opcional, você pode acrescentar um pouquinho mais de manteiga de amendoim por cima para enfeitar. Mas isso é opcional. Agora leve para assar em forno pré-aquecido por em média de 27 a 30 minutos ou até ele soltar das bordas e estiver seco e rachado por cima. Se você fizer o teste do palito, o palito deve sair levemente úmido. Ele não está cru, é assim mesmo. E depois de frio e preferencialmente depois de algumas horas na geladeira, está perfeito para servir. Ele deve estar assim, bem úmido por dentro, mas firme. Então não corte ele imediatamente. Deixe esfriar por pelo menos 30 minutos e se possível leve à geladeira por pelo menos 1 hora. E seguindo vamos fazer um brownie de grão de bico. Aqui comece hidratando 2 colheres de sopa de linhaça triturada e 6 colheres de sopa de água. Depois acrescente um processador, 2 xícaras de grão de bico cozido, 1 quarto de xícara de cacau em pó, 1 quarto de xícara de açúcar, eu usei o mascavo, 1 quarto de xícara de agave ou melado, 4 colheres de sopa bem cheias de óleo de coco, a linhaça que estava hidratando, 1 pitadinha de sal e 1 colher de chá de fermento químico. E bata até obter uma mistura bem homogênea. Eu bato por uns 2 minutos para o processador, raspa as bordas da tigela e bato novamente por mais uns 2 minutos. Quando a mistura estiver assim, bem cremosa e homogênea, está pronto. Agora é só transferir para uma forma untada ou forrada com papel vegetal e levar para assar em forno pré-aquecido por em média 30 minutos e 180 graus. Ou quando soltar das bordas e a superfície estiver seca e rachada por cima. E como no brownie anterior, deixe esfriar por no mínimo 30 minutos e preferencialmente leve à geladeira por 1 hora antes de cortar ou servir. Você vai ver que ele firma bem e fica bem úmido por dentro, exatamente como o brownie deve ser. E aqui só para mostrar para vocês como fica o brownie. E depois de ter deixado ele 8 horas na geladeira. Ele fica bem mais firme, bem mais compacto e úmido. E a primeira dica que eu queria dar é que você pode fazer, por exemplo, o brownie 1 com grão de bico. E o brownie 2, que é feito com grão de bico, você pode fazer com feijão. Então você pode substituir esses ingredientes nas receitas e deixar o restante dos ingredientes fixos. Outra coisa é que o brownie 2, que é o de grão de bico, ele fica um pouquinho quebradiço. Então se você quiser um brownie um pouquinho mais assim estável, você pode no preparo da massa acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Ou se você quer uma opção sem glúten, você acrescenta 2 colheres de sopa de alguma farinha, de algum mix de farinha sem glúten. Isso vai dar um pouquinho mais de liga e vai deixar o brownie mais estável, mais firme. O brownie de feijão não é necessário, porque a adição da manteiga de amendoim deixa ele bem firme, bem estável. Outra coisa é que você pode fazer esses brownies no liquidificador, para quem não tem processador. Mas é um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais difícil. Você vai ter que bater, né, parar o liquidificador, raspar, mas dá para fazer sim. E o que eu tinha para o vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, assim vocês não perdem nenhum vídeo do Vegan & Colors. E também compartilhe com a família, com os amigos, deixe seu comentário aqui embaixo se você fez esse brownie, se você gostou. E beijos e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.